Música Maravilhoso, querido Que beleza Muito obrigado a presença de todos vocês Eu faço a chuva cair, vou descontar ela Música Música Essa aqui é o papel do meio. Hoje um dia eu estou aqui, sem você, junto a mim, espero, sem medo, sem medo algum de me ferir. Não vá dizer, deixa-me perder, não vá dizer, deixa-me perder, não vá dizer. Não vá dizer, deixa-me perder, não vá dizer, deixa-me perder. Os pulsos, as marcas, as marcas da lua aberta. Não vá dizer, deixa-me perder, não vá dizer. Já deixa-me perder, não vá dizer. Já deixa-me perder, não vá dizer. Já deixa-me perder, não vá dizer. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal